Pra tentar trazer algo a mais, tentar, por exemplo, um pick diferente, que eu gostaria de trazer lá na série, né, junto com a Vivo Cage no domingo, um campeão diferenciado, uma tática diferenciada, acredito que é a hora agora de realmente você testar alguma coisa, até porque do outro lado a Rebirth é um time que são 3 jogos e 3 derrotas, então assim, vencendo até o momento o pior time, né, nesta fase, nesse round 1 aí do Rift Rivals. É a chance, então, de colocar aquele time na rota inferior, aquela dupla indível. Tá calmo, não precisa pelar, né, velho? É forte, imagino que o teu atirador, ele fica cego. Tá bom, tá bom, gente. Vamos lá, então, agora. Zoe e Lucian foram banidos pra Rebirth, quanto isso, acabam tirando o Ryze e acabam agora pra, então, seu segundo ban na partida. Vamos lá, então. Lucian, banido, Trundle, Trundle, que tem sido um dos grandes caçadores, tanto o Trundle quanto o seu Joane, né, que encaixam muito bem esse jogo, tanto no early quanto no mid-late game. Trundle voltando um pouco mais pra esses skirmishes e lutas cedo, gang cedo, enquanto o seu Joane tem um potencial de teamfighting incrível e um pós-6 também muito bom. Interessante, né, de Zoe e banida porque o Jinkiel já jogou com ela, aí você tem o Lucian, que foi o último campeão do Titã e, nossa, ele destruiu a partida com esse Lucian. E agora o TK sendo retirado, que é interessante, né, porque é um campeão que pode dar mais cobertura ainda pra que o Titã seja agressivo, porque o Titã é um atirador agressivo, ponto. Se você tem um suporte do lado dele, uma Lulu, um TK, um Tark, uma K, esse suporte, assim, pra você dar uma sobrevida pro atirador, acredito que ajude bastante aí o Titã. Vamos ver agora, então, o que que pega por último, tem Swence e do banido, então tem Thalia, que as equipes da CLS normalmente banem, você tem Irelia, você tem Noc, que acaba passando. O Zé Rakan tá disponível, o Rakan tá livre, né, você pode voltar aqui imediatamente com, pode ser mesmo o Zé Rakan, pode ser Camille Rakan também, muita coisa a ser escolhida aqui, muito disponível pra Kabu. Exato, né, a Camille já vai sendo cogitada, acredito que será selecionada, porque é uma das campeãs mais fortes do meta neste momento, Penta Flex, uma força gigantesca, Split Punch, Team Fight, pega a Thalia agora, mas ainda pode pegar a Camille se quiser. A Thalia aparece, então, que a gente já tinha visto, né, banida, vamos ver pra onde que ela vai, ela pode ir pra rota do meio, pra selva e pra rota inferior, vamos ver o que que eles tentam fazer, então, com um campeão que não teve vitória, porque só apareceu uma vez, o resto foi tudo banido. Exato, 100% de presença, né, o pessoal pôde somar ali no veito mais dez e mostrando que a Thalia realmente vem sendo um dos grandes picks ou busts nesse Rift Rivals. Yasuo agora garantido, lembrando que a Thalia ajuda o Yasuo no teammate, então começando a fazer aí uma composição que auxilia também esse Yasuo. Yasuo também, um joguinho, uma derrota, não deu muito certo, Yasuo que funciona muito bem com o Trundle, mas interessante ver o Yasuo tão cedo, Yasuo Blind, ele ainda é versátil, tá em aberto pra onde ele vai, mas a gente falou tanto do Rakan da última vez, tá aí, ó, o Rakan que sobrou pra Rebirth. Exato, a Rebirth é criando uma composição de luta realmente avassaladora, né, você tem iniciação nocturne, você tem um acompanhamento muito forte do Rakan, poderia vir Shen, poderia vir Galho, poderia vir a própria Camille agora. Ah, você tá lidando com, você tem um pick-off forte até agora, né, você tem aí nocturne e Rakan, uma iniciação boa pra poder ir pra cima do adversário com velocidade. Lulu vai dar sequência nisso, então dá sequência no nocturne, dá sequência no Rakan se for necessário, ela pode se dar mobilidade e ainda dá essa sobrevida pra quem tiver ali na linha de frente. E deve ficar mesmo na rota do meio, a Lulu, né, já que já temos o Rakan aí pra jogar na rota inferior. Enquanto isso, Aatrox garantido pela Kabum, ainda não, ali é verdade sim, já vamos pro segunda fase de Bans. E é interessante o seguinte, isso que eu comentei, ó, de usar esse jogo agora pra você tentar trazer algo diferente. Traz o Aatrox, testa ele, vê como ele tá na composição da Kabum. O Aatrox já apareceu aqui no Rich Rivals, mas não foi na mão da Kabula, ela que ia sentir como tá o campeão. Apareceu duas vezes e não deu certo. Vamos ver agora o que que aparece o Aatrox de novo, como que ele se encaixa, se a Kabum faz dar certo, né, estão testando a escolha. Que acabou de mudar também, mudou faz pouco tempo, mas sim, muito forte o slow kill, como a gente já tinha comentado no primeiro dia. Enquanto o Ban, olha a Zayah ali sendo banida pela Kabum. Exato, né, evitar essa dupla poderosíssima entre Zayah e Rakan, então já tira esta campeã. O Kabum agora pensando, o Ban e por último Vladimir, e vamos então pro último Ban deste Draft, que será feito pela Report. Sentindo falta um pouco do flex da rota inferior, o flex de atirador e suporte, as composições de afunilamento que não estão aparecendo. Os times meio que desistiram da ideia, nem tivemos muitas tentativas pra falar, ah, tá dando errado. É, e agora Morgana retirada, o Gragas selecionado pela equipe da Kabum, o Gragas que já apareceu hoje. Olha isso que interessante, que todo mundo aí consegue ajudar o Riasco pra ativar o ultimate. Todo mundo tem alguma forma de trocar realmente o ult dele, você tem bastante controle até, você pode jogar pra longe o knock, você tem um desengage forte, engage barra desengage forte com o Gragas, mas é uma escolha que não deu tão certo até o momento, não foi muito convincente. Enquanto do outro lado, o Rumble tá aí, algo que eu tô esperando faz muito tempo aparecer. Rumble que tá forte no meio e no topo. Perfeito, né? No meio não deve aparecer justamente por conta da Lulu, então deve realmente partir pra rota superior, tradicional rota superior pro Rumble. Pode ser do Lulu no topo. E o Rumble no meio? Perfeito. Depende, depende do que vai aparecer. E Irelia pra finalizar. Olha só, então já traz algo diferente a Rebirth, tá tentando realmente fazer alguns experimentos também pras suas composições. Enquanto que agora a Kabum vai finalizar esse draft fazendo a última escolha. Realmente ainda, você tem espaço, se quiser, para um atirador de ofício e aí joga o Yas pra rota do meio. Ou não, né? Ou força aí a rota inferior. Olha só, Victor do Dinkedo. Não sei se vai fechar. É isso, Victor. Victor, tá bom. Pelo tempo de entrada nessa equipe, vamos ver o que ele consegue fazer com o campeão. Porque assim, o Victor, ele depende de um tempo pra crescer. Vai demorar um pouco pra entrar no jogo mesmo. Você tem a Thalia na selva, que ela pode aparecer cedo, então ela ser assim diferencial. Ele tá contra uma Lulu. Então ele vai ter tempo pra farmar um pouco mais, pra ficar mais tranquilo. Pelo menos não deve ter tanta dificuldade, tanta pressão vindo do outro lado. E a Thalia pode tentar compensar isso também. Uma dúvida desse kit. Desconselhando suportes, tá? Se fosse uma rota superior. Rumble contra Yasuo. Como é que é esse matchup? Rumble contra Yasuo? O Rumble tem uma facilidade até com Yasuo. Tudo bem que você tem que acertar o arpão no Yasuo pra poder brigar com ele, pra poder bater nele. Mas você tem um dano constante com os pichamas que o Yasuo não tem como sair. Ele vai trocar, ele vai comprar essa troca. E desde que você acerte um arpão ao outro e não deixe ele fugir muito fácil, fazer aquela entrada e saída rápida, o Rumble tende a ganhar. É um ponto, né? Porque você vai ver os dois agora na rota inferior. Claro, com suportes, né? Hakann e Gragas, respectivamente. Mas curioso de fato. E talvez foi até por esse motivo da escolha do Rumble. Já saber que se fosse numa rota solo, tradicional, já teria uma vantagem. Com a rota inferior ainda e o Hakann sendo um campeão super agressivo, né? Pode deixar a situação aí do Tita bem difícil. Vamos ver como que eles saem com esse Rumble. Eu vou também dar um campeão muito fácil de se jogar se você não tiver muito em dia com ele. E a mecânica da passiva é muito delicada. Pra onde você força, como que você consegue fazer essa entrada e saída. O cospi-chamas básico não é tão forte, você tem que saber abusar realmente de quando ele está na passiva, de quando ele está quase superaquecendo. E você não pode superaquecer do nada, porque senão você perde o kit do seu campeão. Então vamos para o jogo agora. Quinta partida de hoje. Rebirth versus Kabum. CLS versus CBLOL. E vai que vai, Kabum! E uma nota. Eu comentei que eu gostaria de ver o Rumble faz um tempinho, etc. Que estava parecendo bem slowkill. Foi uma ideia de alguns times que eu havia acompanhado. Mas eu só quero deixar bem claro aqui que ele não ganhou nenhum jogo competitivo em 2018. É, isso não é nada bom. No segundo split, né? No segundo split. Quatro jogos fora? Sete jogos. É um dado relevante. Sete partidas e você não ganha nenhum jogo? Realmente começa a se duvidar aí, digamos assim, da capacidade do campeão para pelo menos nos jogos que ele apareceu. É aquela coisa que sempre falam, né? A taxa de vitória não justifica uma explicação, mas ainda assim serve como um aviso. Não está tão ok assim. O Arangel, você comentou, o Rumble podia aparecer no meio, também lá na rota superior. Uma curiosidade da carreira dele, de outubro de 2015 até abril de 2016, ele jogou na rota do meio. Tudo bem, faz muito tempo já, dois anos, mas fica aí um pouco da história do Arangelos. Pelo menos mostra que tem a versatilidade de campeões, né? Que já foi forçado a jogar em outros lugares, com outras forças também. E o Rumble é um tipo de campeão que já passou por muitas rotas. Já foi selva, já foi topo em alguns momentos meio, e agora na rota inferior. Perfeito. Então está aí agora, inclusive, ajudando aí seu companheiro Rod a fazer rapidamente o vermelho, enquanto que o Ranger também contou com ajuda dos antins e vai garantir o buff do vermelho. Será que vão tentar aprontar alguma play lá na rota superior? Está ali até um gank bem forte nível 2. Se ela tiver, acertar o controle e o Lucas está em apuros. É isso, olha só, utilizou ali, foi pra cima agora o Ranger. Tenta encaixar a skill, foi pra cima os antins, nenhum feitiço gasto. Enquanto isso, perseguição, flash defensivo e flash agressivo! Force Blood nas mãos do Ranger! Foram dois flashs pro Force Blood, mas é a vantagem que eles conseguem, garantindo um abate. Podem empurrar agora onda pra debaixo da torre, recuar, retornar e pelo menos continuar na frente os antins na rota do topo. Sangue frio ali os antins, é que tankou a torre. E o que acontece? Ele ficou, ele ficou estático. Pega lá o abate, vai Ranger. E aí ele tankou ali um ou dois hits, e aí depois no final o Ranger tomou um hit, mas estava tudo sob controle. E agora na rota inferior ali, trocando, constantemente o Titã flashou. Exato, né? A gente vê o Titã ali pra cima agora, enquanto isso o Arangelo tenta sobreviver! O Titã cai na sequência pra incendiar um abate pra cada lado. E curiosamente, Skit, os abates para os suportes. Ainda assim, você consegue trocar, cai primeiro até o Arangelo, mas olha, teleporte que vai virando os dois lados imediatamente. E não conseguiu invadir, o Rod tentou invadir pra levar o azul, não levou, o Ranger já revidou do outro lado e pode voltar pro seu azul também. Nossa, realmente um bom começo de partida pro Ranger poder criar essa vantagem. E principalmente, você está neutralizando o Nocturne, você está atrasando o level 6 dele. Você está atrasando a entrada dele no jogo. O que aconteceu com o Rod que ele ficou com receio? Porque estava empurrando a rota inferior da Kabum. Ele teria desvantagem em números se ele fosse invadir pra roubar. E tanto o Titã quanto o Red foram pra cima pra disputar. E o Ranger está aqui, Double Bump, vai pra cima, dá o ar da graça agora. Enquanto isso, tentou ali o seu skill W, não encaixou por conta do flash defensivo do Arangelos, forçou um feitiço. E agora lá na rota do meio, aparece aí o Rod pra ajudar o Hacks a conseguir farmar um pouco. É, está simplesmente ajudando a empurrar e jogar a onda pra ele poder voltar à base. Porque o Hacks já não tem mana, não tem vida, não tem regen. Ele não tem mais o que fazer na rota do meio contra o Victor, então ele tem que voltar à base. Mas se você não vai no meio como caçador pra ajudá-lo a empurrar os Minions, você vai botar ele numa situação muito ruim que o Victor vai ter espaço pra empurrar a onda pra debaixo da torre. Ele vai perder a experiência de uma, duas ondas completas. E ainda o Victor vai voltar antes, vai resetar na base, vai comprar seu item e vai chegar pra farmar tudo. Só trazer um outro dado bastante curioso do Arangelos, da história dele. Ele conseguiu um feito realmente difícil. Ele já termina, porque olha só, foi pra cima agora do Rama. Enquanto isso, o Hacks tentou segurar o Riev e conseguiu pelo menos atrasar a aproximação. O Ganger vem se aproximando agora, mas o gank acontece no final. O Gavacu Gank não ia acontecer, mas não, o Ranger foi lá e forçou o gank. E o Arangelos está saindo da torre, o Titã quer ir atrás, está com pouca vida, tem que tomar cuidado. É o Ranger que garantiu o abate, porque o Arangelos não tem flash. Tudo bem que o Ranger também não, mas o foco aqui realmente é quem está causando dano. Mas no fim ainda sobreviveu o Arangelos. Nossa, foi por muito pouco que ele acertou a litidão do Arpão e ficou no limite. Ali as pedras da Thalia, ele que está procurando ainda. Será que achou? Perigoso, Titã cuida. Enquanto isso olha agora o Ranger. Foi abusado e acabou sendo eliminado. Muito, muito longe agora o Ranger sozinho. Tinha que imaginar que teria alguma resposta. Foi muito longe atrás dessa jogada. Ele sabia que podia brilhar. Com certeza, se ele ganha o abate e sai vivo, fantástico. Você está atrás ainda mais do jogo do adversário. Só que pelo contrário, ele que foi punido. Poderia ter zoneado e encaixado mais dano na torre e ter feito um jogo um pouquinho mais seguro, já zoneando o Arangelos para longe na base dele? Poderia. Poderia. Tentou brilhar um pouquinho, não deu tão certo. Tentou ali aquele talento individual. E só voltando a falar sobre o Arangelos, ele já foi desafiante em todos os servidores das Américas. No NA, no Brasil, no LAS e no LAN. Um jogador que gosta de sua solo kill. No mínimo. Agora o Ranger. Mais uma vez onde não deveria estar e eliminado. Atrás da rotação, tentando fazer a jogada sozinho de novo. Não acerta o W. Tem que acertar o timing desse W da Thalia. Se quer fazer jogada com ela, isso aí tem que acertar todas as vezes. É, e de certa forma toda aquela vantagem que ele adquiriu negando pro Nocturne e já foi. Já foi. Acabou a vantagem. Tanto que até... Olha o Dinkedo. Ultou. O Hacks tá, olha, perdendo bastante vida. Mais um... Nossa. Mais um Tic e ele morria. Lembrando que o ultimate do Victor, uma mudança aqui já faz um tempinho já. Quanto mais tempo fica seu ultimate em cima, mais dano dá. E o Dinkedo tá morto? Não. Nossa. O Hoth tem flash. Era basicamente flash de ataque básico. Golpearam ataque básico. Também. Tava morto. É porque ele aumenta ainda mais seu dano com o golpe. Nossa. Olha agora o Shadow e eliminou. Oxe, ela apareceu das sombras. E apareceu também na sentinela, não foi das sombras não. Verdade. Tinha uma sentinela na passagem ali, entregando pra onde ele foi. Só se ele passou pela parede mais cedo, né? Tem que verificar e agora o Hoth inferior. Olha agora o ultimate do Nock vai pra cima, mas não tentou o aterrorizar contra o Yasuo. E acabou que o Gank não deu tão certo. É. Foi estranho a jogada. Ele meio que foi e não foi, sabe? Foi, mas não queria ir. Estranho a jogada mesmo, como você comentou. Ainda assim, Hoth inferior trocando, ganha uma vantagem. Agora a vantagem do Orange do Shadow, porque todo o mapa conspirou pra isso. E se bota numa posição realmente boa pra essa partida. Enquanto isso, né? Sete minutos de partida. Por enquanto, dois abates de vantagem para a equipe da Rebirth. Olha só o Shadow. Ele acabou não encaixando o seu controle de grupo. O Odd vai chegando. Incendiar já gasta. Distância reposiciona. Incendiar agora também. Enquanto isso, teleporte. Mas acaba aqui. Olha agora a Irelia chega. O ultimate gasta. Tenta ser o mais rápido possível. Kiev. Atordoado. Vem chegando agora o Hax. Pode ficar em apuros. Mas os jogadores da Kabum sobreviveram. Enquanto isso, vai chegar alguém pra defender aquela torre. Tem todo mundo da Rebirth por lá. Mas o Ranger tá querendo compensar. Tá querendo farmar. Vê se aparece. Que tá atrás de experiência agora. Jinkedo pode pegar o Hax. Encaixa dano só. Eliminar vai ser difícil. É, muito difícil de fato. Mas olha, surpreendente ali. A fuga tanto do Titã quanto do Riev. Pra conseguir realmente sobreviverem. E uma jogada bonita. Fugiram pelo tornado na hora certa do Titã. E a barrigada muito boa do Riev. Logo em seguida também. Parando o Lucas Negro. E não deixando ele ir pra frente com seu ultimate. Com seu Q. E quem sabe até conseguir os dois abates ali na rota inferior. Exato. Que aí ficaria uma situação bem difícil pra equipe da Kabum. Até porque provavelmente perderia também a torre. É bom lembrar que os cinco jogadores da Rebirth. Estavam na rota inferior. Então levar a torre não demandaria tanto tempo assim. E se caem os dois. Ninguém rotaciona. Não tinha muita pressão no resto do mapa. Ficaria uma situação realmente muito, muito ruim aqui da Kabum. Mas até agora vão se segurando. É um jogo muito mais relaxado deles assim. Do que os jogadores estão fazendo. Eles estão arriscando coisas que a gente não viu no primeiro jogo. Talvez até arriscando. Por que não arriscaram no primeiro jogo? Nossa. Ele vai pro dive agora. Mas a jogada do Hax também acontece. O Ranger vem se aproximando. Tá ali mais uma vez. Ultimente não pega. E nem também o seu Q. E acaba não eliminando. E poderia ter usado talvez exaustão. Pra lentidão. Daí pegaria. Mais um tique. Ainda assim. A tentativa do Hax boa. De virar nele com ult. Jogar pra cima. E ver se a torre ajuda nessa eliminação. Pelo menos forçou o flash do outro lado. Exato. E aí agora o Shadow. Enfim só sofreu um pouco do damage. Ainda difícil da passila. Tudo sob controle. Titan e Revolta aqui pra farmar. Vamos reparar. Level 6 pro Gheve agora. Com os ultimates de Aço e Gheve. Às vezes dá pra tentar uma jogada mais agressiva. Ultimente da Thalia. Não pega a ventania. Mas olha só o Rod também lutando. Enquanto isso tenta sobreviver o Shadow. Desce o equalizador. Por enquanto a luta. De fato não vira um abate pra nenhum lado. Noctane lutou. Mas ele tava longe. Ultimente agora do Gheve. O abate fica nas mãos do Ranger. O Arangelos ainda tenta compensar a morte do companheiro. Garante uma eliminação contra o Gragas. É pego na sequência. E vai cair perante o dano do Ranger. Conseguem um abate. Os minions não deixaram o Ranger eliminar mais rápido. O Arangelos. E isso não salvou o Reve. Enquanto na rota do topo os Antins tem ultimate. Ah, trocas com ultimate. Eles não vão conseguir esse dive. E agora a equipe da Kabum vai garantir a primeira torre na partida. Vai ter se deixa o ouro ali nas mãos do Titã. Aparentemente não. Vão compartilhar o recurso. Teleporte agora por parte de trás. Titã ainda não levou a torre. Agora sempre com o ouro total. Reparem. Chega o Arangelos. Ranger ainda pode tentar dar cobertura pra ele. Utiliza ali também a sua parede. Tenta no máximo possível cair aos adversários. Mas não tem como. Acaba sendo eliminado pelo Arangelos. Assim, fez o correto a Kabum no momento de levar a torre. Que é... Você não quer levar a torre tão rápido. Porque se você levar lá devagarzinho. Você tá negando experiência e farm por muito tempo. Você... Não deixa o adversário aproveitar uma onda que você... Se você levasse a torre direto. Seria de graça pra ele. Então você leva a torre devagar. Mas eles não tinham feito a limpeza de visão atrás. Então ele... Tudo bem. O Arangelos tem teleporte. Não poderia ter teleporte na torre. Mas como tiver sentindo ela atrás do Titã. Aí fica mais simples de fazer a jogada. De qualquer forma né. Apesar da morte. Pelo menos garantiu a torre. Ficou com os recursos. Você tá crescendo um Yas. E isso é perigoso. Não pegou os abatos. Mas pegou três assistências até agora. E tem uma vantagem de farm decente também. Em cima do Rumble. Vai fazendo realmente uma boa partida. Enquanto isso né. A gente vê aqui o ataque na rota superior dos Antins. Ele tenta. O Lucas acaba até reposicionando. Até porque tá aí ó. O que você falou Skitinho. A inversão é feita. E aí agora coloca três jogadores lá no topo. Olha o Rieve. Ultimate na sequência. E nossa. O Lucas é explodindo. Enquanto isso o Rod ainda tenta ali. sair desse incendiar. Polimorph da Lulu. Tem agora também. Voltando a vida o Aatrox. Chega agora o Jinkedo. Causando um dano gigantesco. Neutralizado o Hax. Jinkedo ainda tenta voltar pra luta. Porém tem que ir pro Dive. É perigoso. Tenta agora o Ranger também. Tancar nessa Togue. Ultimate agora do Nocturne. Quer voltar pra luta agora o Rod. Ele chega finalmente. Tenta garantir a eliminação. Bom cronômetro. Tenta sobreviver o Jinkedo. Garante a primeira e a segunda eliminação. Junto com o Atalia. Chega agora mais uma vez o Kiev. Vai ajudar seus companheiros. Será garantir mais um abate. Tenta ali agora o Barril. Mas não elimina o Arangelus. E agora essa passagem pela torre. Com os dois tancando. Usando os cronômetros. Conseguem ainda virar os dois abates. Ainda saem com um loop interessante no fim das contas. Mas uma jogada aí. Um pouquinho desarrumada da Kabon. Que dá certo. Interessante né. Que o Rod foi beitado pelo cronômetro. Com certeza. Ele foi seco e falou. Não beleza. Vamos dar um double kill aqui. Perfeito. Parecia que seria horrível para Kabon. Porque eles iam perder os dois. Agora o Titã. Foi para cima. Parei de ventilizar. Nossa o Titã ainda acertou o Q no Arangelus. Mas eu tenho que ter que ser um dive né. Um pouco arriscado. Seria bem arriscado. E ele também não tinha passeio do Tornado. Para jogar realmente ele para cima. E conseguir. E tá aí a jogada. O Gragas você comentou. Ativa o ultimate muito fácil. Você tem uma área bem grande para acertar. E conseguir ativar. Pegar a Irelia logo de cara. É um bom combo de dano. Mas aqui é onde o Rumble também brilha. Que é para zonear uma equipe inteira. Para forçar todo mundo a recuar. O Atrox acaba ultando para morrer. Então não consegue nem aproveitar dessa ferramenta. Para conseguir uma teamfight. Que ele ganha alcance. Ele ganha velocidade de ataque. Ele ganha muito dano. Utilizando seus esteroides. E com isso. Ele foi parado. No meio do caminho. E olha agora o cronômetro sendo feita. Vai vai. É o primeiro. Segundo. Campo. Gravitico. Daí conseguem virar. E por muito pouco também. Dinquedo garante mais um abate. Victor que. Se você considerar. Desconsiderar. O early game fraco dele. É muito bom. No meta atual. Porque ele. É muito bom. Contra qualquer composição de entrada. Perfeito né. Porque ele. Você vai tentar entrar no Victor. E ele tem ultimate ali. Causando um dano gigantesco. Campeão com. É. Bastante agressivo. No que está ajudando. E não só isso. Ele. O controle dele. É muito bom. Ele tem uma. Movimentação forte. Um. Um. Self feel. Que a gente chama né. Ele consegue. Meio que. Se virar. Tranquilo no jogo. E agora. O que acontece. Ultimate do Ranger. Justamente pra isso. Pra fechar as portas. Do Arangelos e do Shadow. E tentar levar a torre. Porém. Não tinha mando de mino suficiente ali. É. Equalizador limpou tudo. Exato. E o parede de vento. Não fez muito. Por enquanto. Ultimate por Ultimate. Vamos ver se continuar a agressividade agora. Consegue até levar essa torre finalmente. É. Bom. Podem. O. Problema de ter gasto o Equalizador aqui. O Arangelos. É que fica mais fácil o dive. Eles gastaram o parede de vento. Não foi o Ultimate. Mas já está Lulu. Já está Nock. Está todo mundo lá em cima. Para ver se responde. Para não deixar a jogada da Kabum acontecer. Eles que estão querendo essa segunda torre do jogo. Aumentar ainda mais a vantagem de ouro. Que já está ali na casa dos dois mil. Exato. Só lembrar que esse no Rebirth no campeonato. Por enquanto. Três jogos e três derrotas. Então. Não consegue. Neste momento. Ser impactante. Para a sua região. Que ele já também. Não fez a melhor das campanhas. Já termina o comentário. Mais um Ultimate agora do Titã. Enquanto esse reposiciona. Teve ali o charme do Shadow. Ainda assim a luta acontece. O dive também. A Kabum vai perder de um após o outro. O Hax grita bastante. Double kill nas mãos do Hax. E como ganhamos na Skit. Um dive extremamente arriscado. Vamos concordar aqui Toboco. Que o Ultimate do Gragas. Ele troca muito fácil. O Ultimate do Titã. Mas ele pode ser uma isca. Muito ruim também. Depois de Fala. Exato. Zantins agora. Tenta sair. Ultimate gasto. Vai revivendo. Estação perigosíssima. Perseguido. Tenta cair o máximo possível. Pelo menos eliminar o God. Não. Garante. E acaba sendo. Até mesmo um Ace. Não oficial. Mas pelo menos defende a torre. Você vê que está todo mundo recuando. Vão sair dali. O Aranjos no entanto. Vai levando a do topo. Mas aqui. Foi uma isca. Bem ruim. Para o Brasil. Bem ruim para Kabum. Eles iniciam o Rieve Ulta. Mas ele Ulta. Longe. Para fora. O adversário. Então o Titã acaba se estendendo no teammate. E Kabum. Vai dar a sequência. Vai dar o follow up. Entre Tier 1 e Tier 2. Tomou. A gente já viu esse filme de dive de Tier 1 e Tier 2. Não é a primeira vez que isso acontece hoje. Não está valendo a pena. Não está valendo a pena definitivamente. Para domingo melhor. Até não fazer né. Dias de passagem. Isso foram 5 abates em sequência. Além da Torre. Aliás Torre do topo até estar em pé ainda. Foi muito danificada. Mas está em pé. Ou não faz domingo. Ou amanhã vai treinar só isso. Daí a gente tem muito tempo. Boa Skit. Enquanto isso. Titã e Reve mais uma vez lá na rota superior. O Orange Luz que vai tentando sair. Tenta né. De todas as formas. Farmar. Administra a disparidade contra o Titã. Os Antins. Que agora vai para a rota inferior. Tem um pouco menos de farm que a Erelia do Lucas. Reparem que ele já está com a Force da Trindade. Enquanto que o Lucas né. Teve que parar para a Tiamat. Curioso para ver como esse Novatox vai escalar para lidar com esses matchups. Para lidar com a Erelia que é historicamente. Também nova Erelia né. Mas também é um campeão que escala muito bem. Tem um late game muito forte. Tem uma mobilidade e utilidade absurda. Pode ser basicamente o foco da equipe da Rebirth. Para meio que entre as suas carregar sozinha. Vai ter muito dessa responsabilidade também de DPS na Teamfight. E agora o Hakan do Shadow vai controlando a visão ali no Aralto né. Até inicia ele ali por conta. Na verdade não ele. É o Riev inicia só para tentar machucar o Shadow. Mas seguindo esse problema o Aralto não causa um dano tão grande. É. Se pega ali a barrigada até. Machuca. Mas ainda assim. Não é tanta coisa. Como você comentou. Agora no topo está chegando o Viktor. O Riev parece que vai tentar a jogada. Exato. Perigoso. Está chegando agora o Hakan. Acertou o Charmio W. Ultimate do Gragas. Virar tudo em cima do Shadow. Ultimate do Ranger para chegar o mais rápido possível. Foi para cima agora o Rod. Mas nossa. Totalmente burstado. O Rod que foi para o dive. Enquanto isso o Jinkedo também se aproxima. E Skit. O Rod sumiu. Apareceu para tentar um gang debaixo da torre. Uma decisão questionável agora do nosso amigo Rod. De tentar esse dive de uma forma tão intrusiva do seu adversário. E agora Ranger flechou para pegar o Shadow e não conseguiu. Exato. E o Shadow acabou ali como falamos sobrevivendo. Sobrevivei por muito pouco. No topo a torre vai cair nesse ritmo. Tem o canhão. Tem os minions. Vai cair. Cai a torre então. Primeira torre para Rebirth. Lembrando que o primeiro torre do jogo ficou nas mãos da Kabum. Lá na rota inferior. De qualquer forma. Não gostaria de perder a torre. Interessante o jogo do Titã e de aço. Ele está forçando muita coisa. Dá para perceber que ele está testando alguns limites. Principalmente contra esse Rumble. Indo para trocas. Constantemente. Mas é o jogo para isso. Acredito. Se é para escolher um jogo. Tem que ser esse. Para ver o que você pode fazer. Os limites. E o Titã. A gente até falou. Dois jogos atrás. Que foi o jogo da Kabum. Ele é um jogador. Que sempre tenta jogar. No mínimo. No 99% do campeão. Então. Está agora aí. Como você falou. Testando esses limites. E até porque o Yasuo. É o pico. Do método. Para a rota inferior. Engraçado. O Rieve até comentou. Depois do Nexus. Que. Ele é o cara que segura. O Titã. Que se fosse ele. Estava lá. Fazendo play. Em vários momentos. Que até não seriam. Tão ideais assim. E falando nisso. Agora. Cabum. Arauto. Interessante. Que. Titã. Sempre que eu me recordo. De algo. De ser agressivo. De ser aquele jogador. Para frente. É justamente. Na primeira etapa. Ele de Tristana. Que ele dava. Salta o foguete. Para frente. Tem aquele famoso. De você. Joga a bomba. Salta o foguete. Ultimate. Ultimate. E aí. Você finaliza. Com a bomba. E o ultimate. Quase que. Sincronizados. É uma possibilidade. Sabe. É um cara. Que sempre. Tenta. Buscar o jogo. Tenta assumir. Essa responsabilidade. Esse protagonismo. Até. Como ele tem. Como ídolo. Um outro jogador. Que é o BTT. Que também. Esse cara. Que faz. Esse tipo de jogada. Se espelha muito. Com certeza. Nesse tipo de situação. Ainda assim. Nesse jogo. Tem que tomar cuidado. Que muitas vezes. Ele está saindo no limite. Ou às vezes. Até colocando o time atrás. Tanto ele. Quanto o Rehab. Que parece que. Largaram assim. Um pouco as suas rédeas. Estão indo para cima. Toda jogada que vem. E a gente viu. Que aquele dive deu errado. No topo também. Não deu tão certo. Algumas jogadas. Na rota inferior. Também forçadas. No limite. Que por muito pouco. Acabam dando certo. Mas o Rebirth. Também responde melhor. A gente está falando. Muito da Kabum. Mas até o momento. O Aranjos. Vai fazendo uma boa. Uma boa partida. O Shadow. Principalmente. Vai fazendo. Um bom jogo. De se segurar. De segurar. O time adversário. Só voltando a falar. Sobre agressividade. É uma linha muito tênue. No limite. Porque. O ponto de dar certo. E dar errado. É mínimo. Se dá certo. Perfeito. É aquilo que você falou. Você pode ser punido. Você pode perder uma torre. Daqui a pouco um arauto. Daqui a pouco um barão. Às vezes você pode entregar uma bola de neve para o adversário. Então eu concordo que tem que tomar muito cuidado na hora de comprar esses limites. Assim. Depende muito. Variáveis. Principalmente variáveis no jogo. Entre agressividade. E jogo mais para frente. E jogo mais para trás. Você pode controlar o quanto é esse limite. Assim. No comentário de que. É muito perto um do outro. Não precisa ser. Num dive. Você pode garantir o setup de uma forma que. Vai dar tudo certo. E você não vai deixar o Arangelos e o Shadow por exemplo. Nem virar dano. Se você executando tudo direito. Não vira nada. E você pode garantir esse tipo de controle. Se você fizer tudo direito. Em questão de sincronia. Execução. Visão. Dá para controlar esse tipo de variável. Mas eles estão indo de uma forma que realmente deixa essa linha muito tênue. Que deixa essa variável muito fina. De que. Eles estão ganhando. Mas é por muito pouco que eles também não estão sendo estompados. Exato. Como a gente comentou. Essa linha tênue que realmente. Pode cair para um lado. Pode cair para o outro. No jogo de Lucian. Foi para o lado bom. Todos os limites que ele testou. Foram impecáveis. É que foram também. Foram limites controlados. Foram limites onde ele sabia que teria vantagem. E que se perdesse não perderia muita coisa. Foram limites que eram. Dentro das. Direito. Era uma variável. Boa. Era uma variável sempre favorável. Uma probabilidade maior de dar certo. Uma probabilidade muito maior de dar certo. Aqui não. Aqui é tipo 51 a 49 a jogada. Ele está 0 barra 4 barra 5. Tudo bem. Poderia ser 5 barra 4 barra 0. E a gente vai falar. Ah tem 5 abates. Ok. Morreu. Mas também tem os abates. Ele que está partindo para o Gumo do Infinito agora. Ainda está com a primeira espada de GPC. Então vai demorar um pouquinho. A gente sabe que Yasu também escala bem. É um campeão que com 6 itens pode limpar uma luta sozinho. Pode fazer um combo muito forte de muito longe com o Gragas. Mas ainda assim. Vai ter sempre que tomar cuidado com uma Irelia brigando contra ele. Com o próprio Nock nem tanto. O Nock chega um ponto que o Yasu olha para o Nock e só limpa ele da teamfight. Não faz muita coisa. Mas o próprio Rumble também vai machucar bastante. E o placar é tipo 0-4-5 ou 5-4-0. Se você olhar de forma crua ele participou de 5 jogadas e 4 ele saiu empatado e 1 ele deu bom. Exato. Sempre um por um digamos assim. Morri, matei mas morri. Ou dei assistência mas caí na sequência. Então mostra que pelo menos até o momento não veio sendo tão favorável. É, mas obviamente de forma crua o jogo desenvolveu muito mais. Tanto ele quanto o Rjeve estão buscando muito mais também quando o Rjeve. O Rjeve ir para cima constantemente de acertar esses lances. E a gente também ainda não viu um Gragas tão impactante assim. Campeotei esse potencial. Mas de fato por enquanto ainda nada muito surpreendente. Agora acabou um Viper tipo o primeiro dragão da partida. Houve uma tentativa de dive aqui do Shadow. E o Aralto agora utilizado ali pelo Hot. Lembrando que o Gragas foi bufado no último teste. Então ele está melhorzinho. Enquanto isso, nossa. Para negar o Aralto mesmo mas a Torre já caiu. Exato. O Torre ainda assim não conseguiu resistir né. O Aralto foi o suficiente. Então garante agora essa tenda a rota do meio. Pode tentar buscar algo a mais. Já está voltando o Rjeve aqui para se juntar aos companheiros. Parece querer brigar. A equipe da Kabut. Ultimente agora do Hot. Equalizador na sequência. Vai caindo a Trox. Nem deu tempo de ultar. Já são dois abates. Três agora. Um para a Irelia. Um para a Lulu. E um para o Rumble. E agora a Rebirth vai rumo ao Barão. A gente ficou com a pergunta dos Antins. De como vai ser o Atrox. Até o momento não está servindo para muito. Nenhum Atrox convenceu. Tanto o Gragas quanto o Atrox. São duas escolhas novas. E são duas escolhas que não estão convencendo muito bem. Definitivamente. Skit pelo menos não vem funcionando agora. O Barão sendo feito. Não há o gopear para contestar. O Ranger está morto. Se roubar é no milagre. Olha o Rjeve apesar de não ser um Gragas de poder de habilidade. Tem o teammate. Vai voltar daqui a pouco. É. Daqui a pouquinho. Mas tudo bem. Não vai conseguir roubar. Foi uma boa teamfight da Rebirth. Eles aproveitaram bem o teammate do Rod. E aproveitaram bem uma iniciação que é muito mais simples. Por isso que eu cometi do Rakan no início do draft. E eu falei. Ah. Rakan está livre. Era uma escolha boa. Passou da primeira rotação. Eles decidiram para estar ali para o Yasuo. Talvez um estilo diferente. É algo que eles queriam fazer faz tempo. E até agora. A execução mais simples. O time. A composição mais fácil de ser executada. A Rebirth está valendo a pena. Com certeza. Vem fazendo um bom jogo agora a Rebirth. Tentando buscar sua primeira vitória no Reach Rivals. Mostrar né. Um pouco da força aí da CLS. Quanto que acabou. Como a gente comentou né. Trouxe escolhas diferentes. O Atrox. O Victor. O Gragas aqui como suporte. Apesar de já ter aparecido no Reach Rivals. Mas ainda não. Foi aquele Gragas efetivo né. Vem mostrando alguma força. Mas realmente a Rebirth vem jogando melhor. Agora. Ultimate de Gragas. Junto com o Yasuo. Enquanto isso o Anangelos ainda tenta se reposicionar. Mas vai cair na sequência. Neutralizado pelo Ranger. Consegue aí um abate. Tirar pelo menos o barão de alguém. Consegue também o controle um pouco de volta de uma rota. Não tem ninguém empurrando o top. Talvez vão levar a torre até. Você vê Yasuo indo ali para levar o objetivo. No fim das contas. Consegue em uma parte do mapa sair com alguma coisa. Mas ainda vai perder muito. Exato. Perde agora a T1 da rota inferior. Pode perder a T2 da rota do meio. O Ultimate data ali. É o foco em cima do Hax. Ele utiliza o Ultimate agora. A Redenção também. Ele ainda tenta sobreviver. Acaba que não chega a Kabum para realmente finalizar o Hax. Mas olha o Titã. Ele deu a volta. Ele está estacando agora também o Tornado. Exato. Ele já utilizou o teleporte para tentar chegar pelo Funko. Shadow e Lucas agora também. Nossa. Foram parados na sequência o Ultimate do Rod. Mas é em vão. Teleporte do Aranjos. O Aranjos desceu no teleporte. Vou empurrar. O Aranjos indo para o meio ali. Vou levar a Honda. Vou levar os Minions. E correr. E não sei se não vai morrer também. Se acabou perseguindo. Olha o Titã. Gastou o flash pela parede. É para fechar o Aranjos. Tenta a perseguição agora. Ventania daqui a pouquinho na tempestade de aço. Tenta a perseguição. Equalizador gasto. Chega o Kevin agora. Ultimate do Titã. Vão para esse 2 versus 1. O Aranjos cai na sequência. Virou muito, mas muito dano ao Aranjos em cima do Reve. E acho que ele não percebeu que ele estava em cima do Ultimate. Porque a pontinha ficou ali no finzinho da moita. Mas dá para perceber. A Tikabum está jogando... Não está com o melhor jogo do mundo. Mas está jogando leve. Titã estava dando risada depois da jogada. Estava comemorando. Zantins agora também não se parece tão preocupado assim. A gente sabe. É um jogo que eles estão classificados. Mas assim. É um jogo que eles querem ganhar. É um jogo que eles estão procurando a vitória. Animadíssimo. Não é um jogo mais divertido para ele. Vamos acordar. Com certeza. Então, barra 2, barra 2. Tem um ponto. Esse bate do Titã agora pela parede. Já mostra muito como está jogando leve a cabuna. Só lembrando, pessoal. CBLOL já está garantido na grande final. Já está garantido para o Domingo. Já está garantido para uma disputa contra a CLS ou LLN. Que nesse ponto está bem aberto. Com certeza, né? Porque... Sabe que ironia? Eu já termino o comentário. Quero agora o Hacks atacar mais uma vez. O time do Titã. O time da Lulu na sequência. Enquanto isso, ele tenta sobreviver. Mas é neutralizado pelo Titã. Chega agora o Zantins. Mas não vai conseguir ser efetivo. É curioso que, do LLN, o time mais forte está sendo a Infinity e não a Rainbow Seven. O que é surpreendente. Realmente, né? Muito surpreendente. Rota do meio agora vai cair para a Kabum. Então, eu estou achando que a Kabum fez um acordo nesse início de jogo. Antes de começar essa partida. Dicas. Parece que o Rieve e o Titã, quando começou, pegou Yasuo e Gragas, eles combinaram uma coisa. Você vê, você vai. Não existe pensar, pensar muito. Se parece que dá barrigada para frente, o ultimate vão para a jogada. Para mim, o que ilustra isso é o lance lá no T2, né? Todo lance. O Rieve está no range da barrigada e ele está indo para cima. Se não está, ele usa o Flash. É, tenta sempre buscar essas eliminações. Porque o Yasuo é um campeão que, principalmente depois que faz o jogo do infinito e pega 100% de acerto crítico, ele causa um dano muito grande. Mas eu acho que também é mais para você testar limites, você testar outras coisas. Porque no primeiro jogo, no primeiro jogo, na verdade, no início do jogo, não vale tanto a pena. Porque o Yasuo não começa com tanto dano assim. Ele demora um pouquinho para entrar. Ele até tem um early game forte, né? Consegue pokear, te ganhar pelo cansaço muitas vezes. Mas esse burst pesado parece partir de agora, mais ou menos. Com 100% de crítico que ele ganha com sua passiva, mais o boom. E agora é disputa de dragão, Skid. Dragão... Opa! Já gastou uns recursos para iniciar para o Yasuo. É aquela coisa. Viu? Vai! Ele foi lá, gastou o timid para ver se joga para o Titã para ele ir. Não só isso, né? Porque se você traz o Shadow, aí ele é deletado rapidamente, né? E olha agora os antins. Vai passar a troca contra o Lucas. No fim das contas, uma troca franca, né? Shadow agora se reposiciona. Titã e está ali esperando. Tentou seu W. Não encaixou. Já gastou o equalizador. Isso é importante. Agora o Rod. Mas olha o que a Kabum fez! Se espalhou, splitou o seu time e acaba perdendo dois companheiros. Dragão infernal ainda por cima. Vocês tentam brigar ainda. Não tem ultimate do Aranjos, mas é. Se esconderam na moita. O Rumble sabia onde que estava. Tinha a Sentinela na transição. A cobertura não foi boa, a divisão do outro lado. E está indo para cima o Lucas. Ele tentou uma aproximação, mas acaba recuando na sequência. Gastou, inclusive, o seu flash. E forçou o do Jinkedo, né? Gastou o dele e forçou o do Jinkedo. Exatamente isso. Olha o Shadow. O Shadow consegue sair agora no W. Um ponto importante do teammate do Rumble. Foi bom o teammate do Aranjos, porque como foi split, acabou. Forçou eles, realmente, a tomar uma decisão. Ou eu tomar muito dano e, possivelmente, morrer todo mundo por ali. Ou se eu sacrificar alguém, só ficaram dois membros e perderam o dragão. E acabou ali, né? Realmente, acho que o crucial é perder esse dragão, que era um buff infernal. E perigoso aí, porque a Rebirth tem uma composição que cresce também muito bem, né? Irelia, Rumble. Rumble late game causa um dano gigantesco, né? Então tem que tomar muito cuidado aí. Acabou um jogo que já tem 33 abates no total. É o... Jogada é um pouco o que lembra aí. Aquele lance, pra quem assiste LCK e gosta, né? Teve um jogo de Nagin Samsung de 2015. 2014, 2015. Onde o Rumble ulta. Com o ult dele, ele consegue quase que um pentakill. Ele tava todo mundo na moita esperando uma armadilhazinha. Ele ulta e leva o time inteiro. Foi quase isso esse lance. Se não tomar cuidado, quem vai conseguir... Claro, eles continuam a crescer nesse ritmo. É, pode ficar perigoso ali. Evoluir ali a sua máquina, né? Enquanto isso... Tenta que agora a equipe da Kabo Prez controlar a visão. Principalmente porque o barão nasce em 15 segundos. É o segundo barão do jogo. Então, já fica aí de olho. Já coloca sentinelas na selva. E agora, indo pra cima novamente aí, a Rebirth. Eles que se sentem muito mais à vontade nesse jogo. O Rod não teve um início incrível. Mas a composição do time adversário permite que ele seja útil durante a partida toda. Pode ter sentinelas de controle já dentro do Covil. E ele vai pra rota inferior. Mas tem, né? O seu teleporte. Os antins não tem TPA. Então já tem que ficar aqui com os companheiros. Quem poderia ir pra rota inferior? Na verdade, até mesmo o Titã. Que tem o teleporte. E ainda tô esperando esse Atrox. Ele tá meio assim... nulo no jogo. Não tá mostrando muito na teamfight. Não tá mostrando nada no split. Não fez uma jogada. Morreu sem lutar uma vez até. Por enquanto, parece muito mais um teste do que realmente uma escolha treinada. Exato, né? Porque concordo com vocês que a gente não mostrou o porquê veio, né? E até agora, continua sem mostrar. Enquanto isso, a equipe da Rebirth vai tentar evasão na selva da Kabum. Consegue ele garantir o Vermelho e o Titã. Lutando pra base agora o Jinkedo. Mais uma vez aí a tordoamento em cima dos antins. Reparem a diferença de level. Dezessete para a Irelia. Contra quinze do Atrox. E agora a Rebirth pode levar essa T2 do Make. Nossa, foi um ataque básico da Lulu. Lulu tá forte. Ah, tá perdição de Lich ainda. Tá perdição de Lich ainda. Perfeito. Tá fortíssima. Nada mais justo. Nossa, pra entrar na base ela vai machucar mais que todo mundo. Olha agora, o ultimate do Rod. Enquanto isso, tenta voltar aqui os antins. Ele tá ultado, então ele pode voltar. Tá aí. O Aranjo vai esperar o ultimate. Ele quer o ultimate. Ele tá achando ali, ó. Gastou. O Amuleto tá esperando ainda. Ele queria muito esse ult, Titã. Exato, Titã. Inclusive, gastou o flash agora. Tentou a tempestade de aço. Tá acabando encaixando. O ultimate chegar finalmente em cima do Lucas. Redenção vai descer. Enquanto isso, a Kabum vai perdendo seus companheiros. Já perde o T2, já perde o Titã. Double kill nas mãos do Lucas. Tenta sobreviver ainda agora os antins e também o Rieb. A Rebirth não. Tem por que parar e vai pro dive. Tenta mais eliminações até mesmo o Ace. Os antins caem agora mesmo depois do flash. A Rebirth vai levar a Tog da rota inferior. Com o Segma Teamfight muito boa. Titã forçando demais. Indo muito longe pra isso. E o Rebirth vai entrar na base e vai levar esse inibidor. É isso mesmo. Skit colocar super minions. Olha o Skit, dá tempo de ganhar o jogo. Dá pra acabar. São 20 segundos ainda. Titã vai demorar pra voltar. Rieb tem que defender sozinho. É isso mesmo. Vai tentar agora em ciência em cima do Rieb. Se o Jair gásse no Shadow, mas sem grandes problemas. A segunda torre agora sendo focada. O Rieb ainda tenta sair. Mas vai caindo. Não caiu. Mas quem caiu é o Nexus. A Rebirth garante a vitória. Uma boa vitória da Rebirth no fim das contas. Conseguiram fazer sua boa posição. Tinha um time muito mais fácil de executar e saíram na frente. Exato, Skit. A equipe da Kabum tentou algumas coisas nesse jogo. Tentou forçar algumas situações. Alguns limites. Como o Atrox. Os Antins. O Yasuo. Tentou toda hora ultrar junto com o Gragas. Mas claro. Quem não tem nada a ver com essa história. A Rebirth que foi lá. Fez uma composição forte. Poderosa. Você mesmo falou na hora do draft. Que esse Rakan provavelmente viria junto com o Nocturne. Poderia ser uma resposta da equipe da Kabum pegar ele e evitar esse tipo de iniciação. Não pegaram. E a Rebirth conseguiu fazer seu jogo. E envolveu a Kabum dentro da sua gameplay. Vamos agora para os melhores momentos da partida. Onde a Rebirth garante sua primeira vitória no Rich Rivals. Vamos ver então o que consegue fazer a Kabum no Bingo. Acho que não tira muitos méritos do que eles fizeram até agora. Tinha muita cara de jogo de teste. Eu não quero dar desculpa por ninguém. Perderam o jogo. Porque não jogaram bem dentro da sua composição. Tem vários pontos que claramente não aconteceriam. Foram estranhos. Eles forçando. Alguns dives. Rotações. O flash do Titã na parede. Titã. Exato. Titã. Indo de cara contra quatro adversários sozinho. Esse Aatrox. Que de novo. Eu ainda não vi o que ele veio fazer. Não sei o que ele fez nesse jogo. Não fez muito. Ele morreu bastante. Saiu vivo porque tinha ultimate. Mas morreu bastante. Exato. E aí uma luta que até foi um bom momento da Kabum. Foi um momento que eles estavam bem no jogo. Mas é aquela coisa né. Era um tempo também que a Irelia tava crescendo. E outra. Tava bem. Mas daí atravessam dois da torre. Pra gastar dois cronômetros. Pra ficar dois por dois. Sabe. Coisas que... Não faziam sentido. Não faziam muito sentido. E daí o flash. Daí essa jogada. Daí quando ele tirou o Inter 2. Cara de teste. Mas a gente não tem como saber. Os jogadores não comentaram nada. E no fim das coisas tudo que a gente pode dizer. Que eles não jogaram bem dentro da sua composição. Dentro do que eles tinham proposto. Exato. E a Rebirth fez o seu jogo né. Garantiu a vitória. Foi um jogo onde a gente foi de certa forma veloz. Conseguiu encaixar muito bem essa sinergia do Hakann. Com Rumble e Noc. E não pode esquecer. O Hakann também entra como um combo para o Rumble. Ah. O Rebirth jogou bem dentro da sua composição. Dentro da sua proposta. O Rebirth que a gente comentou. No primeiro dia. No início. Os times da CLS vem com o jogo muito direitinho. De visão. De snowball. De aproveitar a rotação. De conseguir utilizar bem os seus times. A Rebirth vacilou muito no primeiro dia. Eu acho que a KLG também não está jogando dentro de suas forças. Mas são times competentes. São times fortes que podem mostrar muito mais. A Rebirth deu um gostinho aqui nessa partida. Exato né. A CLS ainda pode por exemplo. Garantir a vaga na grande final. Vencendo a LL. E dá trabalho no domingo. Exato né. Justamente para o CBLO que já está na grande final. E é isso DOS. Não é como gostaríamos. Mas acontece. A Rebirth venceu. Um prova é no mais caso.